Olá pessoal, bom dia gente, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece ou pra quem é novo no meu canal, me chamo Maria Paz Hoje vou estar aqui iniciando mais um vídeo, mais um conteúdo Espero que vocês gostem desse tipo de conteúdo Vocês que é novo, quem ainda não se inscreveu no meu canal, gente, corre lá pessoal, se inscreve Ativa o sininho pra quando chegar vídeo novo no canal, o sininho avisar E deixa lá, gente, aquele joinha abençoado, que só vocês sabem fazer Sabe deixar um joinha lá, sabe daquele supimpinha E compartilha bastante, gente, com colega, amigo, vizinho, pra estar me ajudando, pessoal Porque, gente, pro meu canal crescer Preciso da ajuda de Deus e de vocês aí, né? Não pulando os anúncios, assistindo meus vídeos Gente, vocês acreditam? Ontem, né, Luciana lavou tanta roupa Que nem num vídeo que eu postei, não sei se vocês já assistiram, né? É, postei ontem um vídeo, Luciana lavando roupa, né? Que ela lavou ontem, ontem foi quinta-feira, hoje é sexta Luciana lavou roupa no tanquinho, lavou, né? E quando foi assim que terminou, não lavou nem a roupa toda O tanquinho parou de novo de funcionar É mole, parou de funcionar É que nem porque ele já tinha, o homem já tinha vindo olhar, né? Olhou o tanquinho, deu uma olhadinha Aí ele pegou, fez um quebra-gai lá, né? Deu um jeitinho, botou um prego lá e funcionou Mas só que ele falou que não ia durar muito, né? Ah, pô, isso é dito certo, minha filha Quando foi ontem o tanquinho parou Aí sabe o que eu vou fazer? Eu não vou botar mais pra consertar Porque não vale a pena ficar... Tipo assim, ele não cobrou, né? Pra estar consertando pra mim Porque ele falou que não ia cobrar Porque era coisa assim que ele sabia que não ia nem durar, né? Aí ele não cobrou Botou ali um pregozinho ali pra estar aguentando, né? Pra ver se ia aguentar até alguns dias Guentou só alguns dias mesmo Aí eu... Eu não vou mandar consertar não Porque não vale a pena Aí eu já vou botar lá fora, né? Pro carro do entulo tá pegando Se passar o carro do entulo hoje Que nem o Luciano ali por quintal ontem Já tem tudo lá fora, né? Na rua No passeio já tem lixo O carro do entulo pegar Que aqui na minha cidade é assim A gente vai ao quintal Aí pega o lixo Bota lá fora na rua O carro do entulo passa Tem um dia certo do carro do entulo passar E leva a sujeira, né? Que a gente tira do quintal Aí se o carro passar hoje Eu vou tá pegando um tanquinho Vou tá jogando lá fora Que eu não vou querer, né? Se não tá funcionando Não tem mais jeito Não conserta mais Mas Fui em Deus Deus me dá condição Não sei quando, né? Que eu vou Pra me comprar outro, né? Outro tanquinho Porque eu fico lavando roupa na mão, gente Não é bom não Ainda mais quando A gente já tem o costume De lavar roupa No tanquinho, né? Imagina Mas eu tô fazendo assim Eu vou ter um tanquinho Uma máquina, né? Porque uma máquina, gente Ajuda bastante, né? Que a roupa já sai toda cheirosinha Toda supimpa Toda cheirosa Toda assim praticamente seca, né? Até no tempo assim Que tá chuvoso Eu falava roupa na máquina É bom, né? Porque a roupa não fica Cheia de água E seca rapidinho Mas quem sabe, né? Um dia eu possa ter uma Deus me dá condição Pra me comprar um tanquinho Uma máquina Tudo pode acontecer, né? Pra gente É impossível Mas pra Deus Tudo é possível, né? E eu creio Que ainda vou ter um Em nome de Jesus É isso aí, né, gente? Eu vou Dar um banho Na Aruna Na estante Porque tá muito cedo Pra me dar banho nela Já gofou aqui, ó Tá dando banho nela Na estante Dá bom dia O pessoal Que você não deu Aruna Dá bom dia, Aruna Fala bom dia, pessoal Fala Dá bom dia, pacotinho E aí, Aruna Dá bom dia aí Olha o tamanho do olho, gente, ó Acordou cedo Cinco horas Ia dar cinco horas ainda A Aruna já tava acordada Aí fica conversando A língua lá Que ninguém entende, né? Pra saber Bom dia, pessoal Yasmin Olha a cara de Yasmin, gente Bom dia Bom dia Bom dia Tá bom dia, Pedro? Não Oxi Não dá bom dia, não? É o povo te olhando Ah Ó, gente Que nem eu tinha falado com vocês, né Que eu ia lavar o tanque Lavei ontem Aqui, ó Enchi ele, tá vendo? Abre aqui, Pedro, pra mim Vou mostrar pra vocês Tá aqui, ó Todo limpinho Tira a mão, Emila Isso aí, Yasmin Ó como é que tá a água, ó Limpinha Supimpa Tá vendo? Tira a mão, Yasmin Tira a mão Tá vendo? Tá toda limpinha a água Tá, rapa, Pedro? Então eu lavei todinho Com a mangueira Enchi, né? Deixei Puxei Já deixei a baileira ali No ponto Já, gente É pra me dar banharuna Tá vendo? Eu já deixei já assim, ó Ela Pra depois eu tá botando Um pouco de água, né? Pra me dar Tá dando banharuna Vou pegar as coisas dela aqui Ó, pessoal A runagou essa fralda aqui Gente, por isso não é fralda boa Essa fralda aqui, ó Ela é da Pampis Ela é tipo Um shortinho, sabe? Aí, peraí, minha Aqui, ó Tipo um shortinho Muito boa ela Eu gostei Ela Segura bastante O xixi Muito boa ela, ó Tá vendo? Ela é da Pampis Bonitinha Bichinha boa Toda supinta, ó E ó Tipo um shortinho, ó Aqui, ó Tá vendo? Gostei dela bastante Segura bastante o xixi Ela Muito boa Além disso, é bonitinha, né? Eu botei aqui a fralda, né? O perfume Johnson E o talco Johnson Pra me dar banho nela, né? O sabonete tá ali já Na banheira Falta eu pegar a roupa dela ainda Gente, aqui onde eu moro Eu jogo o entulho assim Aí minha irmã jogou aqui fora ontem, né? Porque ela vai roper tal Tá vendo? Aí depois eu corro o entulho Passa e pega Tá vendo, pessoal? Tá vendo assim? Gente, como o sol tá quente hoje Ó o céu como é que tá Lindo e maravilhoso Tá vendo aí, ó Como é que tá, ó Ó o dia hoje Solzão, bonito, maravilhoso Que Deus dá pra gente de graça, né, gente? Não paga nada Tudo que Deus dá pra gente é de graça Deus é bom demais Ó, gente, já dei banho em Aruna Tá vendo? Dei banho na estante Tá aqui, ó Olha pra cá, Aruna Aqui, ó Tomou banho na estante Toda de rosinha, tá vendo? Ó, toda supinta Ó, gente, como é que tá, ó Tá vendo? Toda bonitona Falou até o bonitão, né, pessoal? Né, Nini? Tá vendo? Tá uma banho na estantinha Daí banho nela Tá aqui Tô lutando aqui Ver se dorme um pouquinho Nas rímpicas das coisas Porque dormir que é boneca Ela não quer dormir agora De jeito nenhum Tá pra barriga, moça Tá mostrando a barriga? Vou aqui, gente Na casa da minha tia Ver se tem um geladinho lá Pra eu chupar Aqui tá um calor O sol tá quente Vou lá ver se tem geladinho lá Olha como o sol tá quente, ó O sol tá muito quente Vem, corre Tem o que, Helena? Bora, Esmir Corre Corre, Maricauro O sol tá quente Vem pro lado de cá Por causa do sol Corre Vem pra sombra O sol tá muito quente Tu não cai aqui, Esmir Vem, passa aqui na frente Passa na frente Passa, Mi Passa Bia Tem geladinho de escoceitavo? Tem Não, tem de quê? Irmão e Guaraná Não, de Guaraná Vem aqui, né? Chupar um geladinho Que o sol tá muito quente Ô, Jesus Só esquentou, hein, Bia? A arona tá toda Oxe, dormiu o quê? Nem dormiu não, Bia? É, por causa do calor Eu dormi só um pouquinho só Normiu nada Só um tiquinho Ó, gente Geladinho de tomarina Tá vendo? Tá vendo? De uva De uva o quê, Bia? É uva De uva De uva não De Guaraná Guaraná? É Vai, dizendo que é de tomarina De Guaraná Ó, o quê, Bia? Tá cochilando, né? Tá cochilando, né? Ó Iasmin tá aqui, ó E a Arona tá aqui, ó Deitadinha no sofá De boa, ó Tá vendo? Diz ela aí que é minha tia, né? Não sei se é verdade, né? Dizendo ela que é, né? Mas eu não chamo ela de tia, não Eu chamo de Bia Tá bom esse, hein, Bia? Tá bom esse, né? Nunca mais tinha feito esse, não foi? Tá brincando com a Arona, né, Mi? Hum? Tá, Mi? Arona dizendo lá que tá conversando Ninguém sabe o quê A menina tá conversando Quem entende? Agora eu vou pra casa Ó os meninos de tal Todos brincando aqui no passeio Ei, Ricardo, Jaque Ei, Yasmin, vem Ó, gente Tio Nego plantou, pessoal Um pé de cacau aqui no passeio Tio Nego plantou Esse pé de cacau aqui no passeio Gente, vocês acreditam Que o bichinho pegou Olha pra isso Mas os meninos não deixam, né, Bia? O cacau Vem, Yasmin Os meninos não deixam o cacau Arranca tudo Tá vendo, gente, ó Aqui no passeio Tá carregado, ó Mas não amadureceu nenhum ainda, não, Bia? Não adoro Tem vez que a gente deixa Amadurecer É, gente, né, gente? É, gente, né, gente Eu tô ali no acarajé trabalhando, né, quando é sexta-feira Dia de acarajé, né? Dia de vender acarajé e a barata Neste instante a gente vai Neste instante não, né? Assim, mais tarde, umas 5 horas A gente começa a vender ali no ponto da esquina Isso é o que, Mi? É refrigerante Então vai beber refrigerante Tá gelado Tá gelado Tá esperando fazer o quê? Cileno Não, descongelar pra tomar Cileno É, tem que descongelar, né? Tá, 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 tá aí? É, eu sei que tá gelado Quer ver do mercado no instante Gente, vou finalizar esse vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo Fique com Deus Até o próximo vídeo Se Deus permitir, né, gente?